Já mandei lhe entregar o mar Que você viu, que você pediu pra eu dar Outro dia em Copacabana Talvez leve uma semana pra chegar Talvez entregue amanhã de manhã Manhã bem cedo a tecida de sol Lençol de seda dourada Envolvendo a madrugada toda azul Lençol de seda dourada Envolvendo a madrugada toda azul Quando eu fui encomendar o mar O anjo rio me pediu para aguardar Muita gente quer Copacabana Talvez leve uma semana pra chegar Assim que der ele traz pra você O mar azul com que você sonhou O seu caminhão que desce Do infinito e que abastece o nosso amor O seu caminhão que desce Do infinito e que abastece o nosso amor O meu caminhão que desce Am traits do pernse Do infinito e que abastece o nosso amor O meu caminhão que desce Amperso doe todos nós De cima cedo a tecida de dança Inscreva-se Se o anjo não trouxer o mar Há mais de mil coisas que ele pode achar Tão lindas quanto Copacabana Talvez tão bacanas que vão lhe agradar São tantas bijuterias de Deus Os sonhos todos, os desejos seus O mar azul mais distante E a estrela mais brilhante lá do céu O mar azul mais distante E a estrela mais brilhante lá do céu E a estrela mais brilhante lá do céu